MÚSICA Oi, sou Ellen Vitória e vivo em Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro. MÚSICA Na minha casa eu tenho um gatinho, um cachorro, um galo e uma galinha. E eu cuido muito bem deles. Eu adoro o lugar onde eu vivo. Mas tem muitas coisas que me deixam muito triste. Nossa, que sujeira! Dá vontade de mostrar pra todo mundo. Tanto lixo pela rua. Hum, isso não sai da minha cabeça. Preciso fazer alguma coisa. MÚSICA Gosto muito de vir à Casa Arte Vida, que fica perto da minha casa. E é onde eu tenho as minhas melhores ideias. Sanara e Tiago são meus melhores amigos. E eu sempre conto com eles para inventar alguma coisa muito legal. Nós conversamos sobre lixo, as ruas maltratadas. Tudo o que eu mais queria era dar voz ao meio ambiente. E foi aí que pensamos em fazer um teatro. Para chamar a atenção de mais gente. Pronto! Ele ficou lindo. Esse é o Senhor Meio Ambiente. O Senhor Meio Ambiente fez o maior sucesso e falou tudo o que estava engasgado na garganta dele sobre o lixo, maus tratos e a tremenda sujeira e a falta de educação das pessoas. Todos ouviram o Senhor Meio Ambiente com muita atenção. A nossa peça ficou incrível. Mas o melhor de tudo foi descobrir que através da comunicação a gente pode ter voz para dizer tudo o que a gente pensa. Começou a ecológica que todas as pessoas fizessem o certo. Jogando lixo no lixo, jogando lixo no chão, na rua, nos mares, e também nos rios, né? Assim o mundo ficaria muito mais velho e também ficaria muito feliz. Jogando lixo no chão, na rua, nos mares, né? Jogando lixo no chão, na rua, nos mares, né? Jogando lixo no chão, na rua, nos mares, né? Quanto a gente está muito feliz.